e aí meus queridos aventureiros mais um vídeo do canal do links pra vocês é esse vídeo que tava um tempinho guardado aqui na minha máquina e eu percebi que não tinha postado ele ainda esse é o vídeo do boss demon como escolhido aí no começo da introdução vou acelerar o vídeo aí rapidinho pra vocês para que vocês possam entender o caminho para chegar no boss quando chegar na sala do boss eu vou explicar pra vocês o que precisa beleza acompanha o vídeo aí e 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 chegamos à sala do primeiro tempo nesta sala você vai enfrentar um tempo e repare que no canto da sala é um pequeno piso esse piso é o teleporte para a sala do boss para que você possa ter acesso à sala do boss cada player vai precisar de um mystic trinket você pode estar comprando ele no market de outros players ou você pode estar dropando o mesmo do necromancer se você ainda não conhece o boss necromancer já tem vídeo aí no canal vou deixar o link na descrição pra vocês aí e aí assim que você chegar na sala do boss do tempo esse sou crusher será enfrentar dois termos relaxe que não vai vir os dois de uma vez e no minimapa tá vendo os dois pontinhos vermelhos cada pontinho vermelho é um tempo após você enfrentar os dois termos cuidado vai devagar que o bota tá lá no cantinho esquerdo da sala vamos matar o primeiro boss e assim eu vou explicar para vocês as técnicas que vocês podem estar utilizando para enfrentar segue o vídeo beleza o primeiro boss foi morto agora eu consigo explicar para vocês com mais cautela repara que no chão tem essas pequenas pedras de montanha uns espinhos de perto estes espinhos vão facilitar o trabalho para que o knight não tome dano de frente deixando assim o boss na diagonal afinal de contas o boss bate pra caramba e quando o combo beam que aquela magia de vis de frente e mais os tapas brutais que ele dão no knight o risco de tomar hs é muito alto o que o knight deve fazer o knight deve deixar o boss nessa pedra que eu estou marcando o mage deve ficar aqui embaixo aonde eu fiquei porque repara que desse jeito as waves do boss são essas magias de fogo essas explosões não acertam o mage evitando assim que a sua mana seque e você acabe gastando aí desnecessariamente desse jeito você pode ficar atento com a vida do knight foca sempre deixar ele com a vida cheia não vacila essa é a distância mínima para que a wendy do mage consiga fazer efeito no boss agora que você já sabe algumas técnicas de como enfrentar o boss vamos seguir o vídeo aí e ver o que aconteceu o 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